Na tela inicial do sistema, clique em Acompanhar protocolo. Pesquise o protocolo usando os campos de busca ou o localize na listagem dos seus protocolos encaminhados à ANEEL. Caso queira solicitar o cancelamento de um protocolo enviado à ANEEL por motivo de erro ou de registro indevido, é possível solicitar o seu cancelamento desde que a situação do protocolo esteja em conferência. Neste caso, o ícone Cancelar protocolo estará disponível. Atenção! Realize essa ação somente se tiver certeza, pois não poderá ser desfeita. Em caso de equívoco na solicitação, será necessário realizar um novo protocolo. Clique no ícone. Deseja realmente cancelar o protocolo? Clique em OK. Sua solicitação foi realizada com sucesso. A ANEEL procederá ao cancelamento e uma mensagem de confirmação será encaminhada para os e-mails informados no peticionamento.